Música Hoje é dia 24 de dezembro, nós estamos celebrando Santa Paula Isabel Serioli. Batizada como Constança Serioli, nasceu na família dos nobres e ricos Francisco Serioli e Francisca Corniani. No dia 28 de janeiro de 1816, em Sontino, Cremona, Itália. Delicada, inteligente e sensível, dona de um físico frágil, aprendeu cedo a lidar com o sofrimento. Alertada pela sabedoria cristã da mãe, ele mostrava a miséria presente na família dos camponeses. Aos 11 anos, foi entregue às irmãs da visitação da cidade de Elzano, para completar sua formação religiosa e cultural, com as quais ficou até os 16 anos, destacando-se pela bondade e caridade. Aos 19 anos, obedecendo à vontade dos pais, casou-se com o nobre e rico Caetano Busseck, de quase 60 anos, herdeiro dos condes Tasses. Vivendo no palácio do marido, em Comente, Pérgamo, dedicava-se à família e às obras de caridade da igreja. Teve um casamento feliz e harmônico, porém marcado pela morte dos quatro filhos. Três logo após o nascimento, e o outro, Carlos, com 16 anos. A batida continuou cuidando do marido, já bem idoso e doente, até 1854, quando ele faleceu. Assim, com 38 anos, viúva, sozinha e dona de grande fortuna, isolou-se do mundo. Ficou retirada em sua casa, dedicando-se às obras de caridade, nas quais aplicou todo o patrimônio. Criou colégios para crianças órfãos carentes e abandonadas. Instituiu escolas, cursos de catecismo, exercícios espirituais, recriações festivas e assistências às enfermas. Vencendo todos os tipos de dificuldades, desejou fundar uma congregação religiosa feminina e outra masculina que seguisse o modelo evangélico do mistério de Nazaré, constituído por Maria e José, que acolhem Jesus para doá-lo ao mundo. Orientada espiritualmente pelos dois bispos de Bérgamo, em 1857, junto com seis companheiras, fundou o Instituto das Irmãs da Sagrada Família. Nesse dia, Constança vestiu hábito e tomou o nome de Madre Paula Isabel. Em 1863, realizou seu grande sonho. Fundou o Instituto dos Irmãos da Sagrada Família, para o socorro material e a educação moral e religiosa da classe camponesa, na época a mais excluída e pobre. O carisma da Sagrada Família era o objetivo a ser alcançado, como modelo de ajuda e conforto, aprendendo dela como ser famílias cristãs acolhedoras, unidas no amor, na fraternidade, na fé forte, simples e confiante. Com muita inspiração, ela própria escreveu as regras para os seus institutos, que foram aprovadas pelo Bispo de Bérgamo. Consumida na intensa atividade assistencial e religiosa, com apenas 49 anos de idade, morreu na véspera do Natal de 1865, em Comonte, Bérgamo. Deixou entregue aos cuidados da providência divina o já estabelecido Instituto Feminino e a semente plantada do outro, masculino. Madre Paula Isabel Serioli foi beatificada pelo Papa Pio XII, em 1950, durante o Ano Santo. Foi declarada santa pelo Papa João Paulo II, em 2004. Rezemos. Santa Paula Isabel Serioli Rogue por nós! Asta Paula Isabel Serioli Asta Paula Isabel Serioli Asta Paula Isabel Serioli Legenda Adriana Zanotto